Olá, eu sou o João Jorge e eu quero te pedir uma coisa, assista esse vídeo até o fim, tá? Você não vai se arrepender não, tá ok? Esse vídeo se baseia em três argumentos centrais, a história da sua vida, seu conhecimento, sua mensagem e aquilo que você aprendeu com a experiência e quer compartilhar com o mundo tem maior importância e valor de mercado do que você provavelmente já sonhou um dia, tá? Você está nesse mundo para fazer a diferença e o melhor modo de você fazer isso é usando o seu conhecimento e a sua experiência sobre qualquer ramo, qualquer setor para ajudar outras pessoas a obterem êxito na vida. Você pode ser remunerado por isso se você compartilhar informações e recomendações práticas e úteis que ajudem outras pessoas a obterem êxito. Nesse processo é possível construir um negócio muito lucrativo e uma vida profundamente significativa, tá? Se qualquer um desses itens que eu acabei de te dizer agora te parece impraticável, especialmente e principalmente a parte de você ser remunerado por compartilhar sua mensagem, eu vou te dizer que você ainda não tem tido consciência sobre uma atividade bastante desconhecida, mas atual, da qual eu denomino empreendedores experts, tá? São empreendedores digitais, é uma indústria de pessoas que compartilham conselhos, conhecimentos, elas são pagas por isso. São pessoas que você vê por aí nas mídias, na internet, dando conselhos sobre como melhorar sua vida, como desenvolver sua empresa, como emagrecer, N coisas. São pessoas que te ajudam a transformar a sua vida com recomendações, tá? Dessa maneira, eles se tornaram experts em um determinado tema. Por exemplo, como ser um pai melhor ou uma mãe melhor, fundar uma organização ou ter sucesso no trabalho, viver com mais entusiasmo ou qualquer outro tema. São serviçais da sabedoria e inspiram a todos nós com aquilo que eles sabem. Esses experts, eles são pessoas comuns, como você, que sintetizaram a sua experiência de vida e criaram produtos e programas para venda ao público. Eles têm artigos, blogs, livros, sites, programas de rádio, cursos em DVD, podcasts, vídeos, olha, isso envolve um processo barato e fácil graças à internet. Em muitos casos, alguns experts, eles tornaram-se conhecidos e famosos simplesmente por compartilhar recomendações que continuam, contenham conteúdo interessante e ganharam milhões de reais fazendo isso. capitalizaram a sua mensagem e ganharam mais dinheiro que se podia imaginar. São os anjos milionários, que eu costumo chamar, são experts, empreendedores da era da informática. É, apesar de você atualmente não se considerar um expert ou guru, você pode ser, qualquer indivíduo pode ser, tá? Não se preocupe, eu vou até reformular essa coisa de guru, de empreendedor, se você vê elas negativamente, tá? Eu acho que um expert ou um guru são pessoas que ajudam outras pessoas a obterem sucesso, isso é muito bom, tá? Tornar-se um expert, tornar-se um empreendedor, é uma questão de se posicionar e empacotar aquilo que você já sabe, de forma a ajudar o maior número de pessoas dentro do seu público-alvo a obterem êxito. Você pode se tornar um expert. Você pode se tornar um expert bastante influente e ser remunerado sobre qualquer coisa que você quiser e que você puder, tá? Nesse lugar aqui, nesse site, nesse meu canal, eu ensino bastante sobre isso. Eu não tô falando em ensinar você a ser um comunicador, pra trabalhar numa empresa e ser remunerado financeiramente, tá? Isso é um conceito falido há muito tempo. Na nova era, impedida pelo conteúdo, pela confiança, pela relação, pelas mídias sociais, pela interação universal que a gente tem aí com a internet, isso vai estabelecer legítimos relacionamentos entre pessoas, baseados em informação, recomendações e situações valiosas. Você está prestes a descobrir que nessa nova economia, todos nós podemos ser formadores de opinião e podemos ganhar dinheiro com o nosso conhecimento, sem ter que trabalhar pros outros, pra uma empresa, tá? Se você tem uma mensagem e você tá conectado com a internet, pode ter uma carreira nessa indústria de expert, empreendedor digital, ou seja, orientar outras pessoas pra que elas possam se tornar, ter uma vida mais significativa. Esse vídeo não se propõe em transformar você num guru de autoajuda, num expert, tá? Não quero te dar um passo a passo pra você virar um palestrante motivacional ou inspiracional. Não é nada disso, apesar que você pode ser tudo isso, tá bom? Se você tem uma história de vida, escuta bem, transformadora e que você quer fazer a diferença no mundo, você pode. E você não precisa ser um orador motivacional, você não precisa trabalhar com autoajuda, você pode simplesmente compartilhar isso pra ajudar outras pessoas. No momento de crise nesse país, no momento que só se fala que tá tudo difícil, que a humanidade tá tudo pela hora da morte, por que que ninguém ainda começou a fazer um vídeo como esse que eu tô fazendo, dizendo que é possível, sim, com pouquíssimo investimento, usar aquilo que você já sabe, que você já tem de informação, desde amarrar um sapato, cozinhar uma comida, mexer num equipamento, alguma coisa que você sabe. Como alguém ainda não mostrou que isso pode, bem aplicado dentro do mundo da internet, ser uma forma bastante rentável, lucrativa, que gere recursos e gere emprego pro nosso país. Esse é um momento histórico, que constitui na maior oportunidade empreendedora da história, que representa uma pequena parte de um desenvolvimento natural da nossa economia, tá? As pessoas têm um monte de necessidades nesse momento, elas precisam de orientação, elas precisam de consultoria, elas precisam de coaching, e você pode dar isso a elas, e fazer uma diferença substancial na vida dessas pessoas, e ainda enriquecer. Chato, né? Sei que as minhas palavras podem parecer um pouco surreais, por isso, o meu desejo nesse vídeo, é falar um pouco sobre essa indústria, e te apresentar esses três argumentos, bem racionais, bem concretos, pra você poder entender. O que eu quero é que você comece a inspirar outras pessoas, a como ter sucesso na sua vida, na sua relação, no seu trabalho. Você pode atingir milhões de pessoas com a sua mensagem, e ainda ganhar rios de dinheiro. Já parou pra pensar nisso? Embora apareceu uma propaganda exagerada, continua ouvindo, tá? E eu quero chamar você pra um outro nível agora. Eu também desconhecia esse setor, até eu era meio cético com essa coisa de guru, de autoajuda, de trabalho pela internet, de ficar rico, tá? Porém, alguma coisa aconteceu na minha vida. Eu sempre fui artista, de teatro, músico, então eu sempre fui meio ripongo, e eu sempre desconfiei dessa coisa de empreendedores, de empresários. A ideia que a gente tem é que eles só querem sugar o nosso dinheiro. E a partir do momento que eu tive uma outra relação aí, numa carreira internacional com o teatro, eu tava em Portugal, quando eu descobri que eu tinha um câncer, eu fui obrigado a parar um pouco com a minha atividade, né? De teatro, de ator. E eu comecei, na minha recuperação, na minha cama, a ver o computador, e lá eu comecei a conhecer esse mundo digital, e conhecer esses empreendedores, esses experts, e ver o quanto eles estão transformando pessoas e o mundo, até se igualando, até passando o trabalho que a arte faz. Porque quando eu me tornei artista, minha intenção era transformar o mundo e trazer ao mundo uma coisa mais gostosa, mais feliz para as pessoas. E hoje eu vejo exatamente isso na condição de empreendedor, de expert. Portanto, eu posso entender se esse setor e as minhas informações parecem, a princípio, para você, meio peculiários. Eu também não sabia que eu podia mandar uma mensagem para o mundo e transformar tantas pessoas e, ao mesmo tempo, ser remunerado por isso. Francamente, eu não teria acreditado se alguém tivesse dito, faz isso. Mas foi quando aconteceu o câncer na minha vida e eu quase morri. Após essa experiência, eu visualizei um nicho enorme, aberto para mim. E eu oriento você a abrir as cortinas do seu conhecimento e vim fazer parte desse cenário, porque isso é a nova era. São os novos tempos. Então, eu venho convidar você a fazer parte dessa nova era, a pelo menos conhecer um pouco, tirar esses mitos de autoajuda, de guru, de tudo isso, porque é a realidade do nosso tempo. Pessoas, humanos, ajudando humanos a encontrarem o melhor em suas vidas. O meu nome é João Jorge e eu tenho uma formação artística. Eu trabalhei, como eu disse, em teatro, com carreira internacional. Eu tive um espaço, eu escrevi, dirigi dezenas de espetáculos, eu formei centenas de pessoas, ajudei essas pessoas a expressarem, a se comunicarem com a plateia, a receber os aplausos dessa plateia e ainda gerar fãs. E tudo isso, depois do câncer, eu falei, o que eu vou fazer com toda essa informação? E eu percebi que eu posso ajudar você que está interessado em navegar nesse mar intensamente próspero que é o empreendedorismo digital, que é a indústria de expert, ajudando outras pessoas, ajudar você a se comunicar, a expressar aí dentro, porque eu tenho certeza que aí dentro de você tem uma coisa muito boa, tem uma vontade enorme de causar impacto e de tornar o mundo uma coisa melhor. Isso é o que eu trago aqui para você, tá? A minha ajuda dentro daquilo que eu conheço para você que, por algum motivo, nesse momento de crise, que quer se aventurar, você que é um aspirante a empreendedor ou você que já é um empreendedor e quer melhorar a sua comunicação. Isso que eu acabei de falar para você, tá? Na verdade, não era um texto meu. Foi um texto adaptado. É um texto dos Mensageiros Milionários de Brando Burr. Eu vou deixar aí embaixo do vídeo os links para você poder ler esse livro famoso sobre essa indústria que já começou nos Estados Unidos e está chegando agora aqui no Brasil. Eu simplesmente estava ouvindo isso e repetindo aqui, tá? Eu ouvi uma vez, achei interessante, em vez de decorar, eu falei, eu vou ouvindo e vou falando e algumas coisas eu fui mudando e acabou chegando nisso. Porque o principal não é de onde vem nem para onde vai. O principal é que aí dentro cause alguma coisa, que dê um tuinho, um insight. Se você teve um insight de é por aqui, eu consegui fazer isso que eu queria, tá? Eu trabalho com a comunicação, com a expressão. Tu olha, dá uma vasculhada em todo o meu material, na internet, no Facebook, meu canal no YouTube, blog, site, tem bastante coisa gratuita, tem bastante coisa paga, se especializa, e tenho certeza que esse material vai te ajudar a expressar melhor aquilo que você conhece para compartilhar isso para as outras pessoas. Eu compartilho aquilo que eu conheço dessa maneira, tá? O meu conhecimento é comunicação, expressão, criatividade, como é que você faz isso na frente da câmera. Se você gostou, eu tenho como te ajudar, tá? Agora, para fechar, eu vou falar um poema que dizem que é de Nelson Mandela, eu ouvi com Érico Rocha, é uma das pessoas que trouxe o empreendedorismo digital aqui para o Brasil, eu acho maravilhoso, e ele usou isso para identificar um aluno dele que conseguiu em sete dias passar a marca dos dez milhões. O nosso grande medo não é que sejamos incapazes, o nosso maior medo é que sejamos poderosos além da conta. É a nossa luz e não a nossa escuridão o que mais nos amedronta. nós nos perguntamos quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível. Na verdade, quem é você para não ser? Você é filho de Deus. Bancão pequeno não ajuda em nada, ninguém. não há nada brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam inseguras com a sua grandeza. À medida que deixamos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente, a gente está dando permissão para que as outras pessoas façam o mesmo. É muito interessante isso. Essa poesia não só é de Nelson Mandela, talvez outras pessoas atribuem a outras pessoas, não importa de quem seja, o que importa é o que ela está dizendo, mas é muito interessante a gente poder falar sobre isso, conversar sobre isso, e tornar isso possível. Eu espero que se você assistiu até o final aqui, olha, vasculha meu site, entra no meu blog, está cheio de vídeos sobre o assunto. Se inscreve nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, enfim. Se você é um empreendedor, aspirante a empreendedor, ou uma pessoa simplesmente com vontade de fazer alguma coisa, de fazer acontecer, presta atenção, são os anjos milionários que eu costumo chamar esse bando de empreendedores e de experts que vem se utilizando da internet para poder difundir um pouco do seu conhecimento, compartilhar, não é bem difundir, compartilhar o seu conhecimento com outros humanos para fazer com que essas pessoas se tornem melhores dentro dessas áreas, tá? E também com essa atividade nós possamos ganhar dinheiro e tornar essa situação desse país chamado Brasil uma situação bastante diferente, tá bom? Se eu puder ajudar, se eu puder não, eu posso ajudar, se você quiser a minha ajuda, eu posso te ajudar em como se comportar diante de uma câmera, em como expressar a verdade da sua alma, em como se comunicar, em como ser criativo, enfim, eu trabalho nisso há anos e eu sei muito bem e é muito fácil fazer isso, eu tenho certeza que você vai aprender e vai fazer isso com maestria, tá bom? Meu nome é João Jorge, foi um prazer te conhecer e fazer essa brincadeira aqui com você falando nesse negócio aqui que eu coloquei atrás da minha orelha que já até caiu pra recitar aí o começo desse vídeo. Um grande abraço, fica com você com a certeza, clica e se inscreve aí de qualquer maneira e a gente segue juntos. Um grande abraço, sucesso, força, fortuna, saúde, tudo de bom pra você. Gratidão. e teboais um grande abenço, com você בשimbra e tebi você pode acreditar que a história é real vreIA no para os Obrigado.